Nem fudendo, o Gui não fez essa, o Gui fez essa, o Gui fez essa, reage a mais 10 vídeos dele kkk Tá maluco, não, pera aí, o Gui meteu essa, ele meteu essa, ele meteu essa, nem fudendo Acabamos de saber quanto que custa um iPhone 13, tá ligado? Acabamos de saber, o Gui me manda um, dei um iPhone 13 de presente pra minha namorada Puta que pariu, vou ter que dar o meu botico pro Gui nobre agora O cara deu um celta pra namorada dele Caralho Puta que pariu Que coisa se dá, hoje, eu vou mostrar um site pra vocês que é a Jamlet, que mano, você pode ganhar iPhone, coisa supreme, coisa nervosa, só abrindo caixa, lembrando, cada diamante custa uma libra, mano, então mano, se... Aí, 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 pera aí, uma libra, libra hoje, vamos lá Não, 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 não Puta que pariu, sete conto Seguinte, vida, eu peguei vários diamantezinhos e eu vou deixar você abrir, mas eu também vou abrir umas pra mim, tipo, tudo que a gente ganhar é seu, seu Se eu ganhar um iPhone, é seu, se eu ganhar um iPad, é seu, tudo é seu, e é seu também, meu amor, é tudo nosso, é tudo nosso Então, bora que bora, rapaziada, aqui pra Jamlet, porque hoje eu não saio daqui só não pegar um iPhone, mano, porque eu ouvi que vai ganhar um iPhone aí, velho Tá vendo? Um iPhone Bora! Então, rapaziada, entramos aqui, vida, é o seguinte, temos aqui, caixa da Apple, que aqui tem vários itens, tem a outra... Cinquenta! Sou burro, pera aí Tem a Apple, tem da Samsung, tem, mano, tem até da Android, se quiser, aqui quer Android, quer, tem roupa Hype Bash, tem da Supreme, tem Supreme vs Fake, você pode tirar... Tem off-white? Tem real, uma fake também, e tem vários... Ah, não, pera aí, eu vou ter que ver esse vídeo Cadê? Eu vou ter que ver esse site Eu vou ter que ver esse site Não, dá um time aí, dá um time Deixa eu ver o que tem nessa aqui What you could find in this box? Ah, mas tem como você ganhar também, do nada, um cabo Tá ligado? Tá Cadê da... cadê da off-white? Aqui, off-white, off-white, vamos ver Puta que pariu, nem fudendo Quanto que custa a cara... 100 libras! 100 libras dá 700 conto Vamos comprar uma cueca Do off-white Seria da hora eu ganhar um desse aqui Tá, mas vamos lá Eu vou deixar o like Tem coisa pra caramba, mano Então, vida, escolhe uma caixa E você abre Vamos na primeira do iPhone? Quanto que ele tem mil e que... Ele tem mil e quinhentos diamante Doze mil reais ele tem ali Em diamante Tá Vou abrir a primeira Logo do iPhone Pra abrir Abre do iPhone aí pra nós Um, dois ou três? Três Vai na três? Vai três Só clica em cima e arrasta Ó, não, não Fica lá em cima, ó Lá em cima, isso Aqui, ó Vou fazer um pedaço da mãozinha Vou colocar a mãozinha dela aqui em cima, ó Pega aqui, clicou E agora você clica no estilete e arrasta Aruan faz uma live jogando nesse site O Renan Fiorino já ganhou um iPad E tem vídeo no canal Não entendi nada Faz uma live jogando nesse site O Renan Fiorino já ganhou um iPad aí Ahá Você quer pegar a capinha ou você quer vender? Você pode trocar por mais diamantes Que que é melhor? Ó, eu como não vou usar capinha, né? Eu venderia pra mim poder ter mais chances Então, ó Vamos vender E aí a gente vai jogar de novo, rapaziada Pra ter mais chances Mas quanto que custa essa caixa? Um e outra, vida Desculpa, a gente possa Nossa Tá, peraí É cinquenta diamante a caixinha Só que ele vendeu a capinha por doze Aí ele se fudeu Já na primeira se fudeu Um de um Fechou? Então fechou Vai Dá um beijinho na mão do pai pra ter sorte Mano, bora que bora Que agora eu vou abrir uma brabríssima Mano, eu vou abrir uma Brabríssima Eu ganhei um adaptador De cabo Mano, eu vou pegar Eu peguei porque eu preciso de adaptador Ele pode me dar Então escolhe agora uma caixa E é com você, meu amor Mais uma na caixa de iPhones E depois a gente vai variar pra outras Vai, clica Três Chama Ganhou outra capinha Mano, eu vou vender essa capinha Porque a gente não vai usar Esse site não pega nunca meu dinheiro Nunca 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 esse site vai pegar meu dinheiro Por enquanto Vou fazer o seguinte, ó Eu vou em outras boxes Vida, seguinte Tem da Samsung Tem da Apple Pink Que eu não Vou abrir uma dessa Apple Pink Vai, ó Seguinte, rapaziada Eu não sei o que é essa aqui Escolhe, B Vem rosa Será que vem rosa? Hã Rosinha, vai Você escolhe Vai, bebê Porque a gente abriu nem uma Eu abri uma Dá uma Vai, vai Vem te marca Dá um É sorte Que isso? Que isso? We're electric Charger Olha esse inglês Olha esse inglês Do Gui We're electric We're electric Que isso? Que isso? We're electric Charger Você ganhou tudo isso? Mano, eu acho que você ganhou O negócio pra carregar Vida É isso mesmo Ah, vai Vamos vender Ah, já sei Olha isso Que da hora, vida Rapaziada Até agora eu não tava entendendo Vou abrir aqui uma do iPhone Vou clicar aqui Vida, escolhe uma das caixas Que você vai entender O que que tá acontecendo Mano, eu não tinha visto Ó Você ganhou outro Vida Ela ganhou o quê? Rapaziada Ela ganhou Imec Green Esse eu vou pegar Vale 1300 diamantes 1300 Mano, eu vou pegar Mano, ela ganhou Vida Segundo Imec Imec Meus amigos Ó Vou abrir uma Vou abrir uma Você tá rica, fia Ó Veio um cabinho Poderia Poderia ter vindo aqui Outro cabo E poderia vir um Apple Watch Da Air Max Que vale 1400 diamantes Apple Watch Air Max Não é Hermes Mas peraí É da Nike Esse Apple Watch E poderia vir um Apple Watch Da Air Max Que vale 1400 diamantes Entendeu? Ele já até mostra Ele até mostra Qual que é as as que você não abriu Pra você ficar na vontade Você tá entendendo? Mano, vamos outro Vai, vida Agora Ó, abre cinco de uma vez Vai abrir sem parar Vai abrir sem parar Vai na sorte, vida Foi Apple Watch Air Max Pega, pega Desse lá embaixo Play Game Vai, outra Play Game Vai, vida Pressão, vida É sua pressão, vida É sua pressão Vai, esse outro Já pega outro, vida Pega, pega Play Game Que isso, Gui? Deu Play Game Play Game, amor Vai, pega outro Mano, essa menina Tá tendo muita sorte Meu Deus do céu Vai, vida Você ganhou um É negócio pra carregar, eu acho É um Belkin É bom Pode pegar, pode pegar Pega, vida Pega, pega Pega, pega Play Game Play Game O Gui tá falando assim Você tá sobre pressão E tá enforcando a menina Ela tá acabando Meu diamante Rapaziada Outro Eu vou dar pro meu pai Vou dar pro meu pai Vai Play, play, guy Vai, pegou Vida, a última É a última É sua menina Vai, vida Ai meu Deus Não, pergunto Vamos ver o seguinte Galera, a bichinha A gente tá com o iMac Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma caixa cara A gente tava com Essa cara Apple Watch, Hermes e Renata É isso Essa aqui é 149 Ô louco, Balenciaga É a mais cara de todas Mano, 299 Tem mais algum Que é mais cara ainda? Mano, acho que aquela lá é a mais cara É cada 299 É Vamos abrir uma dessa? Reloginho Esse eu dou pra você Tchau, mano Mas de relógio? O que cair é meu Vocês ouviram, rapaziada Ela não pode tomar depois de mim Vai, vida É o momento, meu amor Ferrari? Ferrari? Olha o inglês desse menino, mano Eu não aguento Ele desafia O CCA e a Fiske E o Wizard Olha isso Uou Sucundere Ferrari Alanonde Aquartex Quanto diamante vale? Má, vida Eu vou vender Eu não vou usar esse relógio Ó, vou vender, galera Compensou? É isso que você faz com o meu presente Tá brava comigo Mor, eu vou no iPhone Eu quero pegar o iPhone pra você Hoje Hoje Eu posso abrir 5 de uma vez? Vai Vou abrir todas da 1, rapaziada Um Um cabo Mano, eu vou pegar Eu vou sair pegando tudo Eu vou sair pegando tudo Ó, vou pegar 2 agora E Ah, mano Não, vou vender esse adaptador Porque eu não quero esse adaptador Um adaptador é chato Escuderia sucundere Vai, vida Coloca a mão em cima da minha Vai, 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 vai Outro Ó, seguinte Vou fazer Vou fazer que nem jogador caro, amor Tampa meus olhos Tampa meus olhos Vai Vou fazer que nem jogador caro Não vou nem olhar Tá em cima da flechinha? Não Então, pera aí Deixa eu colocar aqui Vai, tampa meus olhos Não Vai, tampa meus olhos Ah Opa Mano, não é possível Que ele tá errando Tanto assim, mano Um tripé Vou pegar Agora é com você, amor Qualquer um Qualquer um Ô, eu quero fazer um vídeo Pra esse site aí Cadê o pessoalzinho Do Jamelit Patrocina nós aí, pai Pelo amor de Deus Eu peguei a 3 Então vai na 3 de novo Eu achei que não vai dar Vida Outro carregador Vende, vende Ó, ele podia ter pegado um Um Mano, eu nunca Ele só ganhou até agora um Ah, sei lá Nossa Outro iPad E tinha uma capinha De coisa, mano É, no jet Quando você quiser pegar Você clicando Play and Guy Vida Ô, mano Olha o inglês Mano O inglês do Gui Ô, mano Eu fico emocionado Com o inglês dele É no jet Ó o jet dele É no jet É no jet É sério É só pegar, amor O iPhone Você não vai gastar 10 mil no seu iPhone Vai, vida É agora, ó Tá subindo Tá subindo a música Tá subindo a música Cês tão ligado Que ele vai conseguir É agora Você ganhou 500 diamantes É isso? Ganhou 500 diamantes Simples assim E tinha um iPhone 11 ali, ó Posso abrir É agora Nossa A gente pegou A gente pegou o iPhone 11 Vermelho Pode ser Esse aqui é o 12, 13 Não Não, eu quero o 13 Ó, ele vale 500 diamantes Ó, mas você falou O título é Dei um iPhone 13 de presente Gnobre, Gnobre Cê tá pegando E fazendo clickbait, hein Vou pegar Vida Cê é louco Rapaziada do céu A gente pegou Um iPhone 11, filho Um iPhone brabríssimo Vamos ver o seguinte, ó Pra finalizar o vídeo Eu tenho 5 caixas E você tem mais 5 caixas E já era Que daí aquele diamante ali Eu deixo guardado Pra uma próxima cauzião O que você acha? O cauzião Ó, eu vou começar por mim Assim, primeira ca... Eu só vou em um Eu só vou em todos num E depois assim com os outros É você, ó Uma caixa Vou vender Tudo que não for O iPhone 13 Eu não vou aceitar, mano Um Também não Vou vender Minha sorte Ó, filho Eu te dei um iPhone Vem cá, você tá louco Ó, não tá vindo Não tá vindo a música Não tá vindo a música Então ele não vai conseguir Vai, mais um, mais um Mais um Tem mais uma caixa Depois dessa, vida Outro cabinho Vou vender É, acho que a sorte Vai ficar com você mesmo, vida É, você A última, ó Vida O beijinho, o beijinho O beijinho Foi Não Mano, não é possível que eles erram tanto assim, mano Não faz sentido, mano Esse site aí tá muito curioso, mano Tá muito estranho esse site aí, mano Só as últimas cinco caixas É com você, amor Ah, uma pulseirinha Ele ganhou uma pulseira Ah, pega pra mim Por favor, acatando a pulseirinha Eu nem peguei Por favor Pega pra mim Pra year guy Pega Por favor Nunca te pedi nada Vai Tem mais três caixas É Vai, 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 vai Cabinho, vende, vende, vende Aqui é muito É, play guy agora Play guy Tem mais duas Mano Olha o inglês esse cara Mano, eu estou emocionado Play, como é que é? Como é que é, Gui? Como é que é? PlayHai agora, PlayHai 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 PlayHai, PlayHai É a última, rapaziada É a última, galera Dá beijinho, dá beijinho Vou pegar essa capinha pro iPhone Porque merecido, Narela Oi, mais uma? Rapaziada do céu, cê é louco, mano Esse foi o melhor abrindo caixas Ué, 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 ué Gui nobre, gui nobre Você falou iPhone 13 E você ganhou iPhone 11 Até hoje Cê vende um Mac e compra um iPhone 13 Aí, ó Aí Cê dá um 11, dá um iMac E cê ganha uma casa do iPhone 13 Porque um iMac é muito caro, fi Eu tô ligado que é caro Ainda mais pra você que tá na faculdade Que isso aí vai te ajudar pra caramba, tá? Vai ajudar pra chuchu, rapaziada Então é isso, galera Se vocês curtiram esse vídeo Dei, quase deu um iPhone 13 pra ela, né? Deu um 11 Mais um trem ali Que ela pode trocar por um 13 Facinho, facinho E uma casa E uma casa Dá um beijo Cês curtiram, mano? Nossa, o Gnob tá muito apaixonado, mano Deixem seu like Tão junto Toda hora ele tá dando beijinho Fui O Gnob tá muito apaixonado Tá muito apaixonado O que que é isso? O Gnob tá muito apaixonado O Gnob tá muito apaixonado O Gnob tá muito apaixonado